É bom na torre! 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 Uooooooei! A gente tem que fazer isso! É bom na torre! Fala, se que sejam! Fala, se que sejam! Ei! É bom na torre! Ai 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 Submarino! Submarino! Sim, papão. Submarino! Submarino! cuisine! Submarino! 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 Sim, papão. Gasson Mooko! Ai ai ai! Nubuangu Gasson! Nubuangu... 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 Gasson Mooko! Ai 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 Tijão! Mas pro dinheiro da vó! Vale vale! O que é a compra na bordo? Enco! Samiroooooo! Aqui é Tijão! O que é a compra na bordo Gasson Mooko? Ei! Tu ju! Eu vou poupar pra com gasson Eu vou poupar pra com gasson Mwemiglonana me caroutchou O que? Eu vou usar a caroutchou Eu vou usar a caroutchou Eu vou usar a caroutchou A tijão, eu vou usar a caroutchou Nubuangu Gasson Mooko! Tijão! No, no, Ué, Ué, Ué Vamos cortar a caroutchou Nubaaa Tijão! Lê-t-il? São milho? Garçom, meu Deus! Mais são pilhas. Sim, tijão, sim, tijão. Quem é Guamaji que você fez aqui, garçom? Quem é Guamaji? Quem é Guamaji? Quem é o Diretor General que você fez Guamaji? Sim, bom dia. Ah, sim. Garçom, meu Deus! Sim. Tijão. Quem é um garçom? Garçom, 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 não me fene. Garçom, quem é? Garçom, como é? Me fene. FNE, FNE. Garçom, não me fene. 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 Fiz que o que você faz na verdadeira eu! Quer que você faça? Ei... Você falou isso? Você está? Eu já tenho que fazer isso! Eu já estão enviando tres pessoas Que vão fazer a major por ela para eu minha vida Para que você faça? Si você faz isso, você faz emprestado por sua vida Para que você faça isso? Sim, você faz emprestado por sua vida Amém, se escribe aqui! Maria, ahhh! controlar, 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 Barbie Demandeira pessoa vêm a CBJ a CBJ, o que vai ser de CBJ? Maria, ela vai ia virar! Frederica e coda! É um casinho aqui, eles vêm lá, trước! Maria! Aléita 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 Onte prosecute Eu fui lá de 20 mil euros! Eu fui lá de 20 mil euros, mil euros! Não mil euros! A mensagem éạchou para mil euros! Enventem o meu bureau cada dia! Pensem! 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 Mas o que é passado na minha veia? Parque não vai passar na minha mata? Mas o que é passado na vela? Aia aia, aia, ele vai passar na mata! Não, não! Pensem! 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 Eu vou te acerrer, papa! Eu vou te acerrer! Eu vou te acerrer, papa! Eu vou te acerrer, papa! Eu vou te acerrer! Pensem! 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 Se eu não me organizare, eu vou te acerrer, é o mesmo problema. Então excelente a gente da frente, então você está vendo. Se não me lembra, não organiza a gente um pra... Vamos Nicole? Não, não vamos. Reprena, reprena. Reprena, reprena. Vamos ver. Se não me lembra, não organiza ela. Vamos ver, thoughtinha, então você está vendo. Você está vendo uma taxa de milhares no milhares no petrovidê. Ok, o problema é que você vai fazer o ataque na rua, na Petionville. Você vai pegar o ataque? Oi! Ei! Você vai pegar o ataque? Ei, você vai pegar o PT? Não vai pegar o ataque? Você vai pegar o ataque na rua na rua? Ei! 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 Entra a DID Photoshop falando... Es effects for problemas neste programa... Es aqui emacoeira! Es aqui emacoeira mais su席! Es aqui emacoeira mais su席! Es aqui emacoeira mais su席! Es aqui emacoeira mais sune trilha! Es aqui emacoeira mais su席! Não pode mudar a palavra? Ok, não pode mudar a palavra. Avan bairn não me? Avan bairn não me? Laven mou a gló. Laven mou a gló. Ou não de? Laven mou a gló. Ou tê onde, meu irmão? Ou tê onde? Dê onde? Garçom, da riconi. Da riconi. Ou pode fazer uma reunião? Ou pode fazer uma reunião? Avan ou fazer uma reunião? Avan fê uma reunião? Laven mou. Laven mou. Mete mi sito lá dentro de mim. Mete citrôno. Mete dlo. Laven mou. Mete mi sitrôno no mi gló. Mete citrôno no gló ap laver mou. Maveme. Laveme. Maveme. Garçom gariconi. Mete citrôno no gló ap laver mou. Garriconi. Garçom gariconi. Garriconi. Parle, 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 parle. Garçom gariponi. Garriconi. Iba agolade. Barra agolade. Barra agolade. He he. Mi bari mou a gló. Mi bari mou a gló. Barra agolade. 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 Isso é um casal que voltou seu wealth elected. Eu vou votar o governo Depois que as mulheres Ficam com os seus postos O que você quer fazer isso? Tijon, quem está aqui vindo hoje? Você vai fazer isso Você vai fazer isso? Tijon, os soldados Você vai fazer isso Você vai fazer isso Quem vai morrer? Você vai fazer isso? methane Vai morrer comer Tem lugar onde você quer Quem quer os soldados que quer Então eu me ليço Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Não aceito Que você pegar esses todos Você vai fazer isso Eu não aceito Você vai fazer isso Só isso Eu não aceito Eu sou de você. Você tem que morrer em Haiti lá. Eu perco chat. Eu perco chat. Eu perco chat. Gare em São Mugo, a gente vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Gare em São Mugo. O que vai lá? Exatamente.. Regres claramente três grupos que estão passando! Então, três grupos que estão passando por muito tempo! Olha só o sábado! Pô, come over, come over! Continua! Eu fui gravando para você. Mas tem até o meu amigo! Estão três grupos que estão passando. Não vai ter muito tempo! Tem três chef-gones que podem ter ter muito tempo! Não vai ter muito tempo! Nimo 1! Nimo 1! Não vai ter Nimo 2! Não vai ter Nimo 3! Poussie, poussie, poussie Tijon! Passe! 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 Tem três projetos. Passe queira! Passe! Tem 조� fra! これで é uma ótime operação? Passe que vocês chamem? Hã? Eu acho que meu chão trop estar?! Passe que meu chão луч! Não pode ter 왔ão ter Nimo, Mimo, Mimo... Passe que tro! Isso aqui! O que é isso? Isso não é grato, não é grato. É grato, não é grato. Vai, vai. Quem tem um conflito com a minha comunidade que está organizada para que a minha chef de gancho que eu não passei por lá? Sauve. Oi! Oi! Ei! Madame, Messias, vocês estão nos quittinhos. Vamos lá. 16 de junho de 2028, vamos lá. Vamos lá. Não vai, vamos lá. Bom, agora vamos lá. Cana você, vando hoje hoje. O dia que é o dia, a salário não é bom para a sua casa. Ah, sim. Não vou dizer isso. A salário não é bom para a sua casa. Ele está muito obrigado pela opinião. E, dáv minute a atenção, ok? Não. falar com pessoas que não recebem e recebem coisas no mesmo mundo aia 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 principalmente no mundo que faz parte do setor privado como você fala aqui? aqui nós somos maté de bar você está aqui? você está aqui? nós estamos aqui ok ok, isso é importante eu acho que eu, eu acho que é um mundo que faz parte de uma personalidade ok? eu não digo entipos eu mesmo digo entipos porque, seu transition para ficar apenas feita 2 anos então, somos entipos ok? e para ir para terminar, você perdeu toda a história etc ok? o que você está aqui? eu vou te dizer que se você está aqui Goum batal Nga di son Trenkou yon gê afwad Entre Le membro do Consejo Présidentiel E o Prime Minister Gaikoni Para um mundo gabin Dime o bairro Gaikoni Capete Sajli Meme lá Tijan Trê modeste Igo dava vle Quatre bagay Ben jouti a Gaikoni Yuno situation Kote ke La ve Meseo Consejo Présidentiel E Gende moun Na Consejo Présidentiel La ve Cresti qe shun Iopabayga E cony passe Iopapfele Kado E bese Ni not Popefele Kado Kado Kouzalye 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 Même joutou Nema tede ba la Ni me mèm ni oumèm Nou pofèm moun kado Ezo bane Afeu n'ek Koum on y a Glissé Si va A eba A nous la Fai comprenant Oui E voie Moun te Conte Consejo Voie Moun te Conte Gouvernement Mou me Fekla Nossa, o nosso governo é super bom. E já fiz o produto... Não, não olhe. Não é porque não tem alguma coisa. Não. Não vamos ouvir isso aqui. Nós mesmo aqui, nós escogaremos. Nós mesmo somos esse país aqui. Nós já somos aqui. Para fazer autoritário, compreender isso ou não. Partar com aquilo, sem falar isso como opinião. Aprar também, com conseito. Oh, correto. Primeiro, você vai vir aqui para compreender que Jodhia fez o Jean Levinier e que você vai comportar como autoridade. São P.I.M. Sim. Mas o Conselho Présidential, devemos nos fazer muito atenção. Você imagina. Ok? Então, se você não quiser dizer isso, nós mesmos, que a gente vai arrastrar a gente, a gente vai começar a falar de nós. Você vai sair da Luka? Ah, sim, é o Luka que você vai falar. L'Ager, sim. Eu disse, senhor. Oh! A gente que tenta sem fazer um conserção do serviço Porque a gente já disse que no sector privado E o sector privado começou a atingir nos livros Mas isso é um serviço Mas isso é uma pessoa Mas a gente tem que fazer E tem que se assurar Para não perder os seus seus braços Isso é um bom Nós estamos fazendo o que a gente não vai ter uma satisfação Hoje em dia, para que o dia do dia, o dia vai virar a vida Seu dia vai virar a vida Claro Essa é a primeira parte A segunda parte Bom senhor que está no senso do Conselho Presidente E a análise que nós colocamos aqui já São M. Batista E Jair César Galil-Gladimion Nós colocamos aqui já Nós dizemos Não é estranho para nós que Na final do mandato No caso da presidência votativa Não é estranho para nós que Gadir Leblanc foi como presidente Ayaiai Ayaiai Gadir Leblanc foi como pré-ministro E analisar Nós temos sempre que bela Na émissão Marte um debate Porque no tema do debate Nós temos que fazer sobre a presidência votativa Ok? Nós temos que Nós temos que dizer claramente Que isso não vai pensar em que você vai ver Não vai pensar em que você vai ver Correto E nós temos que fazer sobre a questão Nós temos que fazer sobre a presidência Ou seja, para o que você vai fazer sobre isso A questão do Gadir Leblanc Em outubre, na final do mandato Para o que você vai ver E não é? É isso aí Nós temos que fazer o comportamento de Gadir Leblanc Ayaiai Sao o chefe de detalhe Gadir Leblanc Gadir Leblanc é a hora Você vai fazer o meu filho O senhor senhor Abagre Ah sim? Ele não tem um ministro Ele tem um presidente Ele está fazendo o projeto de direção M. Klesso diz que ele não tem um presidente Ele é um presidente de direção E o que é isso? E o Garikoni Ele está formando uma parte para o senhor Ok? Garikoni é muito confortável Sim, sim É claro É o que é isso? O que é o senhor? Não é que não esqueça de ter essa série de edições de Sarah Joutia que foi no 15 juan 2024. Lembra isso? A análise de nós já aqui na nossa série de edições, ou aqui? E quem mesmo analisa isso, não étono que nós achamos que a finales de outubro, que o senhor presidente do Brasil, do Cade, presidente da rotativa, e que ele está no poder do seu poder. E o senhor vai fazer isso, que alguém vai repetir o seu conselho? porque você tem que reconhecer isso eu tenho que reconhecer ok? eu tenho que dizer que você sempre que você queira como presidente e que ele seja como ministro porque eu não sei dizer que em uma política tem que saber ler entre os livros tem que ser um comportamento exigente eu não tenho a confiança quem tem que ser aqui que você vai fazer um presidente você não vai ter o ministro? mas o meu irmão esse é um bagaio Se você permitir, meu irmão, você tem que fazer isso aqui. Est-ce que Edgar Leblanc está no Conseil? A posição de Edgar Leblanc que é o CPT, é a posição de OPL. Se não, todo OPL pode vir com ele. Com Edgar Leblanc. Não, não esqueça. OPL não perdeu. Mas não é o OPL. Mas não é? Então, você diz que Edgar Leblanc é o 3 de aubre. 3 de aubre. OPL não é o seu próprio nome? Sim, mas eu digo, se manterem o entourage Gadi Leblanc, entouragem é o OPL. Então, é o OPL que é praticamente o entourage Gadi Leblanc. É isso que, senhor, é a polícia que está bem. O senhor, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Não é uma guerra ruim, não é uma guerra ruim, se você quiser ganhar o poder, ok? Agora, resta a saber, o rapporto de Forsta com o Conselho aqui, que você já vai jogar sobre ele, ok? Para impedir que isso aconteça, assim como o Gaiiconi é confortável até a razão que o Gazi Leblanc, ok? O que é isso? O que é isso? Se o Conselho, você não compreende a necessidade de ser composado com o Gaiiconi para retirar o Péano Salii lá. Porque, olha aí, senhor. Eu digo lá, senhor, não é uma questão de Gaiiconi e de CP, ok? Eu digo, é uma questão de Gaiiconi e de CP, ok? Eu digo, é uma questão de Gaiiconi e de CP, ok? Então, se Gaiquirir, CP vai retirar tudo. Sim. Você está ok? Porque aqui, não é uma questão de batalha, como se Gaiquirir e CP vai retirar tudo. Ok? Gaiquirir, CP vai retirar tudo. Porque isso é uma equipe governamental. Porque o Conselho e Presidente é um organo mesmo, justamente, que é uma espécie de decisão para o Péano Salii. E não há qualquer escolha de ser composado com o Gaiiconi para retirar o Péano Salii lá para 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 o Péano Salii lá. Hum-hum. Ah. O Péano Salii lá para o Péano Péano positivel carregório. Primeiros minutos. O Péano que, o Péano Salii ela está em conjunto com o Péano Salii lá para o Péano Salii. O Péano Salii lá. O Péano quê? O Péano que vem especial essaациão. Cay Hmm. Aqui você está em conjunto? É um Instagram. Nossa boa coisa está em conjunto com o Péano Salii lá? Agora, os Supósitos lugares. A Seja essa especializada, não é verdade? É mas você ainda está? para dar as atividades para que a gente seja capaz de circular livremente para ocupar o partido de Mme, que é isso é isso que faz a sua visão mas é o que você quer dizer você quer dizer que você quer dizer que o senhor é o senador não há uma batalha que seja menida com os membros do Conselho Presidente porque não é o Conselho Presidente que você pode fazer a batalha com você, ok? em outros sectores, você quer dizer que você quer dizer que é isso é claro! você quer dizer que é isso você quer dizer que é isso você quer dizer que é isso são pessoas que acharam com emoção e, muito pouco, são decisões populares e emocionais se eu dizer que Gary Coni o diretor-general AI o Brasil você quer dizer que se você quer desmor mais se você quer desmornais se são sei se você quer desmornais se você tem um então você fala que o CPI é dualidade mas hoje mas hoje quando você não esqueça de contar ele não esqueçam de se desbloquear Torn, sel, grande, nor Antre-Grand,nte, Transid Udla 柳, irmão você pode mudar o regime você diz o mundo que é a vida não é sério mas aqui vamos ao nosso irmos o outro lado, eu deixei a 3ª lugar Justo, senhor A população é sênue, não tem que iria, não? O que você vai fazer isso? Ele não tem que iria, não tem que iria a sua segurança Não tem que iria, não tem que iria a 2, ou 3, senhor E depois, você esqueça, eu deixei, eu deixei a minha vida, não tem que iria a sua cabeça, senhor Eu deixei a sua cabeça, não tem que iria a sua cabeça, não tem que iria a sua cabeça O que você puderá ire? Gostou, não tem que iria a sua cabeça Tudo mais eu deixei noaka A partir dos Estados Unidos A partir de New York Aqui para mim L Estrela do Arar Isso é bem mesmo Vamos lá, vamos dormir Não tem 2 gatos, não? Excepen quem..." Quem é fazer cara measuredemente? Hexe aqui em sete O que é isso? Olha, eu estou feliz, senhor Você está feliz? Quando não está saindo dos Estados Unidos Uma mauvaisa Év differences que você vai fazendo avion É certo Quando eu sou Ela vai em avianos, senhor Ele é sozana entre a Haiti Eu vou fazer a juíça Para falar com você Ele é sozana entre os EUA Aqui está Você diz Eu vou fazer a de mais Eu vou fazer a mínima Seguração de garantir Em Haiti não conflito de diaspora que apontou na piscina que a se proteger a essa e essa a samuel um cobo isso dia lessa o problema de crise econômica não é a vina velha lessa ou para lua de la palha plus disponible de la palata e E aí o que acontece? Não tem medo de falar com esses jovens. Não tem medo de falar com esses jovens. Mas um debate. Mas é claro que nós temos uma grande responsabilidade de sua dona, como nós temos mais nós. Hoje, não é preciso, senhor Primeiro, não precisa falar francês, não precisa agir, não precisa fugir, não precisa mais assim. Porque nós, nós já fazemos um grande grande desafio, ou seja, o Hospital General, mesmo que eles se abençam, eles se abençam, eles se abençam. Ok? Eles estão o centro de gente que se desplacou, e os que tem gente que se desplacou, mas eles estão no centro de quem é que são deslizados, quem é que são deslizados, para eles. Ok? Tem que ter um cator, a cidade que é um território perdido e ter um grupo de pessoas e eles se abençam. Mas isso não é suficiente. Se eles são empresas que estão fechados, Ele não teve nenhum problema E ele fez o estado dele E aí, eu estava com o nome de Rameau Para me conhecer o nome do país Porque o país não tem ninguém ainda E a coisa que você tem até agora É que você tem 90 dias Você tem que você tem 3 meses Você tem que você tem 100 dias E isso é o nome que você tem o CPO Ok? Você não tem qualquer escolha De ir ao trabalho De negociar com ele Ok? Agora, a questão do negociar Então, composta Ao invés de negociar, você tem que composta com ele Compozei, sim Compozei, sim Compozei, sim Porque lá, eu pensei que Não é questão de manter o seu marco Ok? Você é meu chefe Não vale? Naturalmente, todo mundo conhece Compozei de attribuição Que vem direto A a presidência A a fonte de negociar Mas, você tem que fazer Quando eles atribuem a a presidência A presidência Compozei Com o governo Porque esse governo Que vem entre e e e e e e E esse governo Esse chefe governo Que é donateur E que é or donateur De denier public A dizer, você tem que fazer uma pergunta Com o seu marco IsaII A propósito A presidência E não é presidência Não, não É aquele que vai ser del suited Pede ser do serek Não, não, não Não, não Não, não Não com Aqui o presidência É o presidência honorífico que Raquel É o presidência O que é Adsense É o presidência está se declara não vai ficar com minimizando o CPTA o CPTA é o que tem o que tem o presidente mesmo a CTA não, não é só o que tem que o povo não é só para o presidente, não é só para falar não é só para falar de presidente com o homem e com uma única mulher, segundo a Constituição ok? então, se reconhecer, que ele vai pedir a cinco anos, que o que ele vai ganhar ok? ele vai passar por um opinião agora, como é ele? no intérato da Nacion ok? Se você Então acredito, não há nada, isso não há nada mas Não há nada, não há nada Você não sabe, a casa , o seu filho, mas não o seu filho ou o seu filho Mas não eu tenho 7 ou 9 casas D'ailleurs, o pai de família, é o que vem quando ele diz Você me tem o pai de casa ou, o pai seu filho Não se pode dizer, agora não é sabo Agora, possono ser o provisão Digo que é digno do Senhor O que é que você vai fazer? Sim, claro. Ele vai fazer 10 ministérios. Você vai fazer uma equipe. Ok? Ele vai fazer 10 ministérios. Mas essa coisa é inteligente de sua parte. Porque se ele não vai fazer o ministério, ele vai até a hora de discutir, negociar, negociar. Ele vai fazer isso, não? Então ele vai fazer 10 ministérios. E aí eles vão dire, eu que eles vão olhar como ministério. Mas o�ó que ele vai sentir o ministério. Ele disse... Os professores que estão já lá, não são muito claros, mas eles vão ver com o bairro. As ele virou pelo Washington, para a ver pra ver. Agora eles vão ver os bairro, e o povo vai fazer, não vai mostrar o bairro, ele vai fazer o bairro com os bairros. Os bairros dos bairros. Os bairros deles vão fazer isso. E assim, ele vai falar. Não sei se você não tem que fazer isso. Ah, eu sei que é que você não precisa fazer isso. Ah, é isso de um pouco. Não, não, não é só você. Eu vou falar em mim. Ok. Você vai avançar, eu vou deixar o trabalho. Agora, isso é a minha vida. Eu vou deixar tudo aqui. Eu vou deixar tudo aqui para o confortável. Ok. Ele vai falar assim, se você pode deixar o ministério, para obter o Conselho Eleitoral é obrigada M. Saio, M. Dames Saio na questão de Direção General porque, M. a questão de Direção General é que você vai dar conta que você vai dar conta do Conselho Presidente e o Conselho Eleitoral não vai dar conta se todo mundo não vai satisfaz na direção general é que você vai dar conta mas, como você vai dar conta e como ele mostrou que ele não vai dar conta ele não vai dar conta como se ele vai vir aqui como se ele vai dar conta de prensa, de prensa mas, ele vai dar conta M. Disse Ministro em que você vai dar conta M. Conselho Eleitoral em que ele vai dar conta da direção general Ok? Para ser capaz de fazer um conceito eleitoral que vai montar o mais rápido Ok? Para ser capaz de ir para as eleições, para ser capaz de fazer o país em modo eleitoral D'ici a feira de esta ano de 2024 Ok? Eu vou aprender a dizer que tem dois pessoas que fazem uma marcha E não tem uma corrupção Porque fazem uma marcha priorita nessa instituição que tem Então, tem dois pessoas que fazem uma direção Que tem dois pessoas que fazem uma direção Na direção general Na direção general Femmes para garçons Bom, a última informação Quem tem dois pessoas que fazem uma direção Que fazem uma direção Quem tem dois pessoas que fazem uma direção Vamos, vamos, vamos 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 que bala jã um Alzheimer que wave a badalha ou seja colada ou não faleclê deve em agosto 1 a com essa como essa ela é ela vai fazer ela vai fazer o que ela vai fazer é o que é que é o que ela vai fazer Erрокostou... Erрокostou o lugar e aí Não torne-me! Você conhece! O que é você que está aqui? Não lhe está fazendo fazer a minha vida Ah meu senhor! Não, não lhe está fazendo a minha vida Eu gostei que eu segui Você não pode se fazer fazer uma vida Você viu, ela tem a fazer uma vida A gente não é que não é, uma mulher que não não pensa que é isso Quem é só que temos uma guitarra Quem é, não é que é um deles, o que você para fazer isso Então, você pode me beneficiar E, por que você pode deixar a uma coisa assim? E, então, eu vou falar disso Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Que bagulho? Que busca o livro? O que diz essa coisa? Mais não é, quero saber se encarar a barulho não temos dúvidos não tem que não se acionasse não não se acionasse que... porque não tem que fazer? e não tem que fazer? o povo do anus eu falo do povo do anus que pode fazer a anus O que é isso? É o poder do Anis. Sim, sim. É claro, é claro, é claro. Então, eu acho que a equipe de Caigoni... Eu acho que não tem mais nada. Porque quando a debate... Como nós fazemos o poder, nós vamos reconhecer. Ok? Quando a debate toda a força... É porque, justamente... Nós mesmos nos recusamos... Nós nos temos aqui e tentamos tudo. Nós nos temos aqui. Nós nos temos aqui. Nós nos temos aqui tudo. Ok? Então, é uma coisa que nós temos aqui. Então, para ir mais rápido... Então, para que vocês tenham aqui... Nós nos temos aqui.